Na coletiva estavam presentes Rodrigo, o pai e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, que disse que o jogador vai ser homenageado hoje à noite no intervalo do Clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Ele faz uma grande carreira lá, né? A gente torce pra ele, vai representar a nossa camisa também, né? Por ter sido o menino da vida, ter nascido aqui dentro, ter jogado aqui dentro, ter evoluído aqui dentro. E parabéns, é competência de chegar num clube tão grande quanto o Real Madrid. Muito emocionado, Rodrigo agradeceu o clube e os torcedores. É um momento que passa na minha cabeça todo o filme, desde quando eu cheguei aqui até esse momento, pra realização de um sonho, que é ir jogar no maior clube do mundo também, que é o Real Madrid. Então, fico muito emocionado nesse momento, agradecer a todo torcedor santista, agradecer a todo mundo que eu conheci nesse clube, desde o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, até os diretores, presidente. Agradecer ao professor Luciano, meu treinador em todas as categorias de base. Agradecer ao Elano, que foi o cara que me subiu, né, profissional, todos os treinadores que eu tive também no profissional. Então, acho que eu não vou falar muito não, porque eu não gosto de ficar chorando na frente de todo mundo, mas dizer que eu tô muito emocionado, dizer pra todo torcedor santista que eu vou sentir muitas saudades e que eu vou levar o Santos sempre no meu coração. Como profissional, foram 17 gols em 83 jogos. Em entrevista exibida pela Santos TV, Rodrigo falou do início da carreira. O atacante, nascido em Osasco, chegou menino ao peixe. Em 10 anos de clube, coleciona inúmeros momentos especiais. Ele destaca a chegada ao time principal. Meu celular tocou, tipo, eu olhei e era o Elano, eu falei, ô Elano, tudo bem? Tipo, não tem nem nada, né? E aí ele falou, e aí, juvenil, quer você ir me chamar de juvenil? Como é que você tá? Falei, não, tô bem, tô aqui na academia. Ele falou, ô, vamos treinar com a gente lá amanhã. Eu falei, oxe, lógico, mano. Aí ele falou, você fica essa semana aí com a gente. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui e falei pro meu pai, né, meu pai também, ficou uma surpresa. E eu lembro que durante a semana eu treinava e, tipo, treinava, dava a vida. Lógico, tá treinando um profissional, mas não esperava. E logo, no final de semana, já tinha jogo contra o Atlético e aí ele já me levou pro jogo e foi minha estreia no profissional ali. Rodrigo vai ser o segundo jogador revelado no Santos na história a defender o Real Madrid. Outro menino da vila que brilhou no Santiago Bernabéu fez questão de desejar boa sorte ao Raio. Beleza, Rodrigo. Pedalada na área. Um beijo pra você, irmão. Tô gravando esse vídeo aqui pra desejar tudo de melhor na sua carreira. Que Deus te abençoe aí. Que você possa arrebentar lá no Real Madrid. Valeu, irmão. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Quando tiver de férias, tem pra minha rede apanhar no futebol. Um abraço. Boa sorte, molecote. Valeu. Rodrigo não poupou elogios à cidade e deixou no ar o possível até breve. Eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer o Santos, por tudo que fez por mim. Não é só vocês que vão sentir saudade. Eu também vou sentir muita saudade de vocês. Vocês vão estar pra sempre no meu coração. E quem sabe um dia eu tô aí de volta. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri